Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Frieza! O que foi, Baren? O que aconteceu? Eu tenho que achar essa Frieza! Por quê? Me diga, o que a Frieza fez? Por que ela matou o curirinho? Essa não! Nós precisamos encontrá-la! Pergunte pro bebê, quem sabe ele pode te ajudar! Bebê, você sabe onde é que tá a Frieza? Oi, Tio Baren! Você tá tão radical hoje! Mas vocês sabem onde é que tá a Frieza? Eu sei, mas eu não vou te falar! Vocês sabem onde é que tá a Frieza? E aí, Brow? É claro que eu sei! É aquela ursa marrom? Não sei! Não sim? Sim! Ah! E ela tem um cabelo preto? Tem! E... Vem cá, pertinho! Ela matou o curirinho? Sim! Ela tá ali atrás da barraca! Do... Do outro que fica me copiando ali! Tá bom, tá bom! Vai com cuidado! Sim! Frieza! Frieza! Por que você matou o curirinho? Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Frieza! Frieza, então! O que foi, Baren? Por que você matou o curirinho? Ai! O curirinho era só uma barata! O que você tá falando? Que barata? O quê? É! Era uma barata que eu coloquei o nome de curirinho! Não era nada demais! Ah! Tá bom! O que foi, Baren? Você acreditou nessa história da Frieza? Não! Ela tá louca! Nem tem barata aqui! Baren! Será que ela pegou o curirinho do Dragon Ball e aprisionou? Não acredito! Não acredito! Vamos lá! Nós temos que investigar a parte de trás do Super Bear! É aqui, ó! Tem uma passagem secreta aqui pelo canto! Isso! Aí! Vai com cuidado! Vamos chamar o curirinho! 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 Ai-há! Ai-há! Você ouviu? Eu ouvi! Ai-há! Ai-há! Curirinho! Olha lá o curirinho! Ai-há! Ai-há! Curirinho! Ai! Parem! Você vai conseguir salvar! Olha ali! É o... Ai, curirinho! Não é o curirinho! Mas por que esse urso tá fazendo... Rai-há! 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 Já sei! É porque ele tá te ensinando como é que luta, ó! Viu? É pra você fazer... Rai-há! 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 Agora vamos voltar lá! A Frieza tem que nos contar a verdade! É verdade! Porque isso nunca faz com o Frieza! Eu tenho negócio! Eu tenho negócio! Por quê? Frieza! Frieza! Vamos, Bari! Rápido! Antes que a Frieza fuja daqui! Aqui! Não é! Não! Ele é o Bari, é youtuber! Frieza! O que foi? Frieza! Por que você matou o curirinho? Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Frieza! Ah, meu filho! Hoje chegou o grande dia! O quê? Hoje você vai pra creche! Ah! Pode descer! É ali na vila principal! É a única creche que tem aqui no Super Bear! Boa aula, filho! Obrigado! Como você está se sentindo, Baby Baren? Animado! Ai, que legal! Tenho certeza que você vai amar brincar aqui na creche do Super Bear! Ela chegou! Está novinha! É bem aqui! Pode entrar! Uau, Baby Baren! Olha que linda a sua nova escola! Que linda! Quantos brinquedos tem por aqui! Olha só! Está maravilhoso! Você acha que você vai conseguir passar o dia bem aqui? Eu acho que sim! Então tá! Boa aula! Até depois! Até! Dois anos depois... Oi, mãe! Oi, Baren! Você está ansioso para o dia! Qual? Hoje é o seu primeiro dia como professor da escola! Tá bom! Vai lá para o seu trabalho, filho! Ok! Baren, Baren! Você virou professor! Virei! Que incrível! Eu gostei dessa sua profissão! Você está ansioso para o primeiro dia de aula? Estou! Cheguei bem rapidinho! Entra logo! Professor Baren, o que você achou da sua sala de aula? Eu amei! Que incrível! Então tenha um bom dia de trabalho e ensine tudo para os alunos! Tá bom! Dois menos dois! É um, professor! Não! Não! É zero! É zero! Ai! Eu errei! Vinte anos depois... Ai, e a minha mamãe não tá mais aqui pra mim mostrar como que eu tô. Eu também queria mostrar como que eu tava fazendo pros meus alunos. Eu vou lá passar na escola. Hum, tô triste, porque se tivesse minha mamãe aqui, né? Poxa... Vovô Baren! Oi... O que você veio fazer aqui na escola? Você já está aposentado. Eu tô com saudades. Poxa, a escola sempre vai estar aqui para quando o senhor precisar. Volte sempre, vovô! Tá bom... Até com o dia, o vovô saiu da escola e não conseguiu mais voltar.